O que ele vai falar sobre medo? Olha, a primeira parte da observação do nosso medo é simplesmente convidá-lo a entrar em nossa consciência sem julgamento. Nós apenas reconhecemos gentilmente que ele existe. E isso já traz muito alívio. O que a gente quer fazer com o medo de dentista, Denise? Conta para mim. Você quer acabar com ele? Você quer que ele não exista mais? Você quer que pare? E pronto. Alexandra Rosa, que está chegando agora. Olá, Alexandra. Está aqui no YouTube. Muito prazer. Está me mandando uma boa noite, dizendo que está muito difícil lidar com esse problema. Depois que ela teve um engasgo, está perdendo peso e precisando de ajuda. Fica na live, que vai estar muito legal. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer baseados no livrinho, está o livrinho aqui, está aqui o livrinho. O que que é? Olha para o seu medo, observa ele, convida ele para entrar. Reconheça que ele existe gentilmente. Não queira matar ele. Porque é isso que a gente quer. Não quer? A gente quer que o medo suma. A gente quer arrancar ele da nossa mente, do nosso coração. A gente quer que acabe, porque o medo é o nosso inimigo. O que é que esse monge está dizendo? Olha para o medo. Todo mundo que está aqui, por isso adorei que o tema é aberto. É um tema medo aberto. Você tem medo de dentista? Olha para o seu medo de dentista. Você tem medo de engolir? Olha para o seu medo de engolir. Gentilmente. Gentilmente. Alguma coisa já muda. Já muda. Nada na vida da gente entra sem algum motivo. Sem ter tido algum motivo para que isso acontecesse. Nada entra. Então, esse medo que a gente tem hoje, ele serviu para alguma coisa. E ainda continua servindo, senão ele não estava mais aí. Então, primeiro, primeira dica do monge. Simplesmente olhe para o seu medo. Gentilmente. Reconhecendo que ele existe. E aí E aí E aí E aí O que é isso?